Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo diferente porque hoje vai ser um vlog, estou aqui com o Lucas, da Oi Mora Oi E como vocês sabem, meu nome é Ana Lu, estou aqui pra fazer um vlog pra vocês, algo mais dinâmico O vídeo de hoje vai ser uma coisa diferente, tá? Não tô no meu cantinho, não tem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro atrás, né? Nós estamos indo hoje fazer algo importante pra nós, que é comprar o nosso portão Pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe nada sobre a gente Nós somos um casal de noivos que está buscando o matrimônio E nós temos, a gente já comprou a nossa casa, financiamos a nossa casa Mas a gente ainda não está com ela em mãos Então nós estamos naquela fase de ansiedade, sabe? Onde a gente ainda não sabe ao certo quando que vai entregar A gente sabe que pelo contrato é setembro de 2023, setembro desse ano Mas a gente não tem certeza se vai vir antes Alguns dizem que vai vir antes, uns dizem que vai entregar na data Mas tem até 120 dias, além do prazo do contrato, se eles quiserem prorrogar, eles conseguem Então a gente está naquela fase de não ter muita certeza das coisas E... só que aí, vocês já devem estar falando Então por que vocês estão indo comprar o portão se nem a casa vocês têm? Com mais calma, gente, sabe por quê? A gente ouviu falar, a gente pesquisou bastante E a gente viu que é importante já ter o portão, a gente já comprar E deixar lá, pelo menos assim, o contrato comprado A hora que a gente receber a casa Aí é só a gente entrar em contato com a empresa que a gente fechou E eles vão lá e instalam o portão Então já fica muito mais prático e fácil E também tinha a chance de aumentar o preço Então a gente falou, é melhor garantir agora Porque a situação do país talvez pode piorar E aí pode acontecer da gente ter que pagar muito mais, né? Aumentar o preço do portão e aí a gente ter que pagar mais Então aí a gente já vai resolver isso hoje E eu resolvi levar vocês juntos comigo Vou gravar algumas coisas que der pra gravar Enquanto isso, é... Olha os bichos aqui, gente Os moleque que passam na faculdade Eu tava pensando que a gente mal vê a hora do namoro terminar, né? É mesmo Vocacionados ao matrimônio Vocês também mal veem a hora de terminar o namoro? Porque assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque o namoro, ele é feito pra acabar mesmo, né? Muitas vezes a gente... Hoje em dia tá mais comum a gente ver os namoros prolongando cada vez mais Tem gente que namora seis, sete, oito, dez anos Às vezes namora eternamente, né? Não casa nunca Mas nós que somos católicos sabemos a importância do matrimônio E que precisamos almejar no matrimônio O namoro precisa acabar, gente O namoro foi feito pra isso Uma hora tem que acabar e... Ou acaba cada um pro seu canto terminando o namoro Ou termina no altar, né? A nossa meta é terminar no altar É o que a gente tá buscando E no fim das contas, todo namoro deve buscar o altar Deve buscar terminar no altar É claro que o namoro, como ele é feito pra acabar Se os dois se conhecem e veem que não tá dando certo O melhor é terminar cada um no seu canto Cada um que resolva a sua vida, né? Mas... Todo mundo tem que começar um namoro buscando terminar no altar E hoje em dia isso não é comum Mas sabe por que isso não é comum? Eu tava pensando aqui Porque as pessoas não querem ter responsabilidade Então pra elas é muito mais fácil ficar no namoro Então eu fico 10, 15, 20 anos namorando Porque é mais fácil não ter que assumir um compromisso diante de Deus Que depois não pode ser revertido Uma vez casado na igreja Pra sempre casado na igreja O que pode acontecer e depois acontecer a nulidade Mas aí é outros 500, né? Que é uma exceção da exceção da exceção O objetivo de fato É que o matrimônio Seja indissolúvel O matrimônio é indissolúvel Então uma vez casados pra sempre casados É uma só carne E aí isso é uma seriedade Uma responsabilidade muito grande, né? E as pessoas muitas vezes não estão preparadas pra isso Preferem ir levando, tocando a vida Do jeito que dá Muitas vezes vão morar junto Muitas vezes já tem tudo junto É praticamente um casado Então os namoros hoje em dia viram um casamento Namorido 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 e... Como é que é? Os nomes que tem Namorido e... Não sei o outro Eu não sei Não tem como ninguém Namor esposa Não, então Mas é isso Aí as pessoas acham que é assim, né? Aí vai levando a vida A dois Como se fosse casado E tem um namoro conturbado, né? Porque Estava vivendo um casamento fora do casamento E isso não traz coisa boa Porque falta responsabilidade Seriedade Não tem ali a certeza E a... Como se chama? A estabilidade de um casamento Por isso que as pessoas sofrem muito, né? E... E a gente aqui Sabendo de tudo isso, né? Sabendo que Jesus Cristo nos ensina, né? A Santa Igreja Católica nos ensina Que a gente precisa buscar o matrimônio É o que a gente tá buscando, gente E isso não nos torna perfeitos Isso, na verdade, é o mínimo Que nós, como cristãos Como católicos Precisamos buscar Muitas vezes as pessoas olham pra gente E falam Nossa Vocês querem fazer as coisas muito certinhas Tem que deixar a vida levar também Um pouco e tal Mas não é fazer certinho É tentar seguir o Evangelho de Cristo Nós, católicos Precisamos Tentar seguir o Evangelho de Cristo Se falhou Se caiu Se em algum momento desviou Não tem problema A Igreja ensina Que você pode voltar A qualquer momento Deus vai estar te esperando O seu arrependimento Conquista a misericórdia de Deus Ao se dirigir ao confessionário E ao desejar mudar de vida A gente pode começar do zero, sabe? Mas o que precisa mesmo É haver a mentalidade de busca É isso que precisa ter Então Se você falhou Se você não buscou Então, por exemplo Aos casais que estão me assistindo Que talvez não estejam regularizados Ou alguma jovem Que já passou por algum relacionamento E acabou terminando Não regularizou com a igreja Enfim Eu não sei qual é a sua situação Mas pra tudo tem uma solução Tá? Então Se você é divorciado Se você é separado Se você nunca casou na igreja Mas já tem filho Enfim Não sei Pra todos os casos tem solução Jesus acolhe todo mundo Que deseja uma mudança de vida Verdadeira Sincera Sabe? E é isso que é preciso Então, assim A gente não tá aqui Pra estar expondo Uma coisa perfeita Nós estamos aqui Pra incentivar vocês A buscar a santidade E Vamos juntos Né? Vamos juntos E aí, assim Vocês podem contar comigo Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Ô, coitado Você tá vendo? Ih, filho Já vou Eu vou ter que te ajudar Porque eu tô servindo de... Ah não, tá bom Não dá pra ver É porque é longe da nossa casa A gente já foi nesse lugar E a gente já viu os portões A gente já se interessou Já sabe mais ou menos O que a gente quer Mas a gente não comprou Porque no dia que a gente foi A gente só tava vendo E agora a gente falou Não, agora nós vamos Pra comprar E vamos ver, né? Vamos ver se vai... A gente vai decidir comprar esse mesmo Depois eu vou tirar uma foto Do que a gente comprou E aí eu mostro aqui pra vocês Na volta Que bonitinho É, tem um... Como chama Nossa, ele faz Murphy Misericórdia Acabamos de sair aqui da serralheria Gente, deu tudo certo Graças a Deus A gente fechou E eu vou colocar aqui pra vocês A foto do portão Que a gente escolheu Por que a gente escolheu esse, né? Tinha três opções Que a gente tava gostando bastante Que a gente queria E a gente tava um pouco na dúvida Um, ele era igualzinho Esse estilo Que eu tô pondo aqui pra vocês Que é o que a gente escolheu Só que ele era aberto Então as pessoas estavam passando Elas iam ver, tipo, nitidamente A casa, tudo E a outra opção Era fechado de tudo Era uma chapona, assim E era bonito igual Tinha os mesmos detalhes Mas era uma chapa Fechado tudo Não ia ventilar nada E aí essa opção Que a gente escolheu Que é esse aqui Ele é uma espécie de persiana Não sei se vocês conseguem ver Que ele fica aberto Ventila Mas não dá pra ver A pessoa não consegue ver Por conta da disposição Dessa persiana, sabe? Então a gente achou Que é a melhor opção E era diferença muito pouca Entre os três O aberto era mais barato O fechado era meio termo E esse era o mais caro Mas era pouca diferença Que não compensava, sabe? Pra ter um benefício Que esse daí tinha Então a gente acabou Fechando esse Ficamos felizes, né amor? Muito! Com o resultado E empolgados Agora vamos ver Quando que vai sair Esse empreendimento, gente Rezem aí Por nós Porque Cada um fala uma coisa A gente chegou lá E nessa serralheria Tem uma galera Aqui de Ribeirão Que comprou nesse mesmo lugar A casa E comprou o portão lá E tá todo mundo ansioso Todo o povo que vai lá Às vezes os casais também Até a mulher tá ansiosa Até a mulher tá ansiosa Até a dona lá Tá ansiosa E... Olha esses motoqueiros Gente! Aí, tipo A hora que a gente chegou lá O dono falou Que ia entregar em abril Eu falei É o que o povo tá falando Mas, gente Falaram que ia entregar em dezembro Falaram que ia entregar em janeiro Agora fala que vai ser em abril Só Deus sabe Eu vou acreditar Que vai entregar em setembro Porque aí eu não me frustro De ficar achando Que vai entregar antes Depois não entrega nada Sabe? Mas é isso E aí a gente vai atualizando vocês Dos próximos passos Das próximas coisas Que a gente for fazendo Dia 25 agora de março Nós vamos Visitar pela primeira vez a obra E se vocês Deixarem muito like nesse vídeo Muito joinha Eu vou gravar um vlog também Pra vocês Da gente indo lá A gente vai papeando também Igual hoje eu fui papeando Com vocês Falando sobre alguns assuntos Também um pouco mais De reflexão Assim E aí a gente mostra pra vocês Nossa senhora Tremendo E aí a gente mostra pra vocês Como que Que tá a nossa casinha Como que vai ser a visita A obra e tudo mais Eu acho que vai poder mostrar Ah Acho que não vai ter nada Assim Não vai ter um problema E aí eu vou filmando tudo Mas pra isso Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Se vocês gostam de vídeos assim De vlogs Se vocês gostam De uma coisa mais dinâmica Fora do meu Do meu cenário ali De professora Mas de uma Ana mais amiga Aqui de vocês contando Esse momento que eu tô passando Tá bom? Então deixem um like Comentem aqui embaixo Se vocês estão gostando E convido você A assistir também O vídeo Que eu vou deixar aqui Indicando pra vocês Me sigam no Instagram Ana Lubrock Se você ainda não me segue E é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo E Fui Fui